És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Veja nascer de dentro de mim O sentimento que eu sepultei Por desamor sofrer Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração E induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em fim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem Que a lua... Que a lua tem um lugar Que o sol para nos adescer Hoje quando a brisa da manhã chegar Virar, vou parecer Ainda mais a união Vou sonhar Então que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos adescer Hoje quando a brisa da manhã chegar Virar, vou parecer Ainda mais a união Vou sonhar, então Vou sonhar, então Vou sonhar, então Mais uma dessa época, vai embora aí Quem de nós Fez do amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos e com fantasias Quem de nós Fez do amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos e com fantasias Sem pensar no instante Sem pensar no instante Foi além dos limites Por quem te amou, te adorou E te desejou Quem de nós Fez do amor mistério 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 Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos e com fantasias Muito obrigado Valeu, Jardim Valeu, Jardim